Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do Observatório Antares no YouTube. Hoje iremos falar mais sobre os módulos do foguete Saturno 5, da agência espacial norte-americana NASA, que foi fundada em 1958. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e clicar no sininho para receber todas as notificações aqui do canal. Descrevemos no vídeo anterior o foguete Saturno 5 com seus motores e módulos. Vamos explorar um pouco mais sobre os três módulos que foram usados na missão do Apolo 11, com diferentes funções. Módulo lunar, que é o Eagle, o módulo orbital, que é dividido em dois, o módulo de Colomando, que é o Columbia, e o módulo de Serviço. Mas antes, algumas informações sobre a Lua, o único satélite natural da Terra e o quinto maior do Sistema Solar. A Lua é o maior satélite natural de um planeta do Sistema Solar em relação ao tamanho do seu corpo primário, que nesse caso é a Terra. Ela possui 27% do diâmetro e 60% da densidade do planeta Terra. A Lua encontra-se em rotação sincronizada com a Terra, mostrando sempre a mesma face visível, marcada por mares vulcânicos escuros entre montanhas cristalinas e proeminentes crateras de impacto. A Lua é o único corpo celeste além da Terra no qual os seres humanos já pisaram. O programa Luna, da antiga União Soviética, foi o primeiro a atingir a Lua com sondas não tripuladas em 1959. Essa figura ilustra apenas os módulos orbital de comando, que é o Columbia, onde levava os astronautas, e o módulo de Serviço, que tinha o combustível. A altura total era de 11 metros com um diâmetro de 3,9 metros. Esses módulos ficavam acoplados com o módulo lunar, que é o Eagle, até a órbita da Lua, quando então se desprendia para proceder à alunizagem. Temos no Observatório Antares uma réplica do módulo lunar Eagle e de um astronauta fora de escala. O módulo lunar Eagle, com 6,5 metros de altura, tinha capacidade para dois tripulantes. Foi especialmente desenvolvido para o pouso na Lua. Era dividido basicamente em duas partes. Uma para a descida no solo lunar e a outra para a subida e retorno ao módulo de comando, o Columbia. Os três integrantes da tripulação da Apollo 11 já haviam participado do programa Gemini, que foi uma preparação imprescindível para aprender como fazer a alunizagem e as caminhadas no satélite natural. Neil Armstrong, Edwin e Edwin Aldrin foram os primeiros seres humanos a pisar na Lua. Enquanto Michael Collins, a bordo do módulo de comando, orbitava ao redor da Lua a cerca de 111 quilômetros de altitude. O momento histórico coube a Neil Armstrong, o primeiro a pisar na Lua e anunciar um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade. Fiquem ligados nos próximos vídeos da série Viagem Espacial aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e não perca nada.